E assim vai. Então, por definição de inversa, quem é, e muito cuidado, quem é o arco cosseno do cosseno de X? Quem é? É X. Tá certo? Porque o arco cosseno do I cosseno. O arco cosseno do I cosseno, que é o arco cosseno de quem? Cosseno de X. Isso é X, mas é X, qualquer que seja X, pertencente ao intervalo zero pi. Cuidado! Não é para todo X real. É para todo X no domínio da função I cosseno. Quem é o domínio da função I cosseno? Não é o domínio do cosseno. O domínio do cosseno é R. É o intervalo zero pi. Quem é o I cosseno do arco cosseno de X? Ou seja, quem é o cosseno do arco cosseno de X? É X, qualquer que seja X no intervalo, menos 1. Sintetizando essas duas, dados, dados, X no intervalo menos 1 e Y no intervalo zero pi, o que é que você tem? O Y é o arco cosseno de X, se somente se o X é o I cosseno de Y, isto é, o X é o cosseno de Y. Mas cuidado! Cuidado onde é que está o Y. Não é para todo Y real, não. Isso aqui, essa equivalência é para X nesse intervalo e Y nesse. Não é para todo Y real. Ok? Agora tem uma coisa, para eu tirar a derivada da função arco cosseno, e lembre-se, lembre-se, o arco cosseno é uma função que vai do intervalo zero pi, aonde? Intervalo menos 1. Então, portanto, quem é o arco cosseno de 1 meio? Quem é o arco cosseno de 1 meio? Quem é o arco cosseno de 1 meio? Pi sobre 3. Pi sobre 3. Pi sobre 3. Quem é o arco cosseno de zero? 1, o arco, cosseno de zero. Quanto? Pi sobre 2. Que é o ângulo cujo cosseno é zero. Qual é o ângulo cujo cosseno é zero? Pi sobre 2. E assim vai. Agora, observe uma coisa. Aqui, ó. Observe que... Pagou. O x pertence ao intervalo zero pi, se somente se o x está entre zero e pico. Ocorre comigo? Claro, né? Trivial. Mas isso ocorre se somente se o... Multiplica tudo por menos 1. Multiplica tudo por menos 1. Fica o quê? 1, fica menos pi, menor ou igual a menos x, menor ou igual a zero. Não é? Soma pi sobre 2. Soma pi sobre 2 a trâmbulos dos lados. As três lados, né? Fica o quê? Menos pi sobre 2. Menor ou igual a quê? Pi sobre 2 menos x. Menor ou igual a pi sobre 2. Você concorda? Você não troca o domínio do domínio de um lugar, não. Hã? O domínio do arco, se está aqui, e ele não é esse aqui. Observe que x está aqui. Se somente se, pi sobre 2. O seu domínio do arco, se não é entre o menos 1 e 1, e isso eu preciso dizer aqui. O contradomínio do arco, o cosseno. Quem é a função e cosseno? Olha aqui. A função e cosseno vai... Hã? Ah, sim. Aqui está a tua casa. Aqui está a tua casa. Tá? Aqui, sim. É do menos 1... Aqui está... Né? Menos 1... Aonde? Zero... Obrigado. Tá? Então, x pertence a isso aqui, se somente se... Silêncio, ô. Silêncio. Pi sobre 2 menos x pertence a quê? A menos pi sobre 2. Pi sobre 2. Tá? Então, o x está aqui dentro, se somente se pi sobre 2 menos x está nesse intervalo. É claro que... É claro que... Vale o seguinte. Daí... Você... De forma análoga, você tem que x pertence a menos pi sobre 2, pi sobre 2. Se somente se pi sobre 2 menos x pertence a quem? A zero, pi. Mesma conta. Mesma conta, você faz. Tá? É só observar que x é quem? É pi sobre 2 menos... Pi sobre 2 menos x. Então, se você observar isso, você tem esse troço aí. Agora, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar... Seguinte relação. O cosseno de um ângulo é o seno do seu... Trigonometria. O seno de um ângulo... Tá? Não esqueça. Não esqueça que você tem o seguinte. O cosseno de x é o seno de quem? Pi sobre 2 menos x. Qualquer que seja o x real. Ou seja, o seno de um ângulo... O cosseno de um ângulo é o seno do seu... Complementar. Tá? Então... Vou destacar aqui disso. Isso aqui é outra coisa. Tá? Que eu vou usar aqui. Então, você veja o seguinte. Dado x no intervalo menos um, um... Dado x no intervalo menos um, um... Eu pergunto a vocês. Onde é que está o arco seno de x? Onde é que está o arco seno de x? Onde é que está? Onde é que está o arco seno de x? Menos pi sobre 2. Pi sobre 2. Não é? Onde é que está, portanto... Pi sobre 2 menos o arco seno de x. Se o ângulo está aqui... Onde é que está o seu complementar? Zero pi. Zero pi. Por causa disso aqui, ó. Tá? Se o ângulo está aqui... Pi sobre 2 menos ele... Está no intervalo o quê? Zero pi. E... Eu pergunto a você. Quem é o arco... Cosseno de x? Olha, eu sei que o arco cosseno de x... É o arco cosseno... Onde está o x? Está no intervalo menos um, um. E se o x está no intervalo menos um, um... Ele é igual... Ao seno... Do seu arco seno. Correto? Mas... Isso aqui é o arco cosseno... Quem é o seno de um ângulo? É o cosseno... Do seu... Complementar. E aonde está esse ângulozinho aqui... Que eu vou destacando em vermelho? Onde é que ele está? Está no intervalo zero pi. E para um ângulo no intervalo zero pi... Para um ângulo no intervalo zero pi... Quem é o... Quem é o... Cadê? É o de cima. É quem é o arco cosseno do cosseno... De um ângulo no intervalo zero pi? É ele próprio. Então quem é o arco cosseno do cosseno... Desse negócio que eu destaquei em vermelho? É ele mesmo. É ele mesmo. Então isso aqui é... Isso aqui é o quê? Isso aqui é... Pi sobre dois... Menos... O arco... O quê, hein? Cento de x. Ou seja... Ou seja... Eu provei o seguinte... Se x está no intervalo menos um... Quem é o arco cosseno de x? Quem é? É pi sobre dois menos o arco... Seno de x. Aí isso... Te remexe a essa fórmula aqui, ó. O cosseno de um ângulo... É o seno do seu... Complementar. E quem é o arco cosseno de x? Esse x está aqui. É pi sobre dois menos o arco cosseno de x. Ou seja... O arco cosseno e o arco seno... Eles são... Complementares. O arco cosseno e o arco seno... São ângulos... Complementares. E não esqueça... Isso aqui é importante... Para fazer sentido dessa fórmula. x pertence a esse intervalo... Se somente c... P sobre dois menos x... Está nisso. Aí faz sentido essa fórmula aqui. O cosseno de um ângulo é... Assim como... Né? Então vale o contrário. Tá bom? Meu amigo, mas daí acabou-se... Porque... Daí sai... Daí... Dessa forma... Daí sai... Aonde o arco cosseno for diferenciável... O arco cosseno também... Será. Porque o arco cosseno é uma constante... Menos o arco cosseno... Então daí... O arco cosseno... É... Diferenciável... Diferenciável aonde? No intervalo menos um... Com... A seguinte forma... Quem é a derivada do arco cosseno... Em x... Quem é? Derivada de π sobre 2 é uma constante... Menos a derivada do arco cosseno... Então fica 1 sobre 1 menos x2... Acabou. Não tem o que fazer. O arco cosseno... É quase o arco cosseno... Tá? Que é o complementar. Um é o complementar do outro. Entendido? Então aí que relaciona... Essas fórmulas são relacionadas. Agora vamos a uma outra função trigonométrica inversa... Tão importante quanto... Que é a função arco... Tangente. Mas observe... Que a função tangente não tem... Inversa. A função tangente ela não tem inversa. Ela é periódica. Tem período π. Então ela não é injetiva. Não sendo injetiva ela não é... Inversa. Ela é sobrejetiva. Tá? E observe o meu erro aqui... Que foi consertado. Tá? Porque tá aqui... Claro que tinha que... O quê? Eu escrevi uma coisa aqui... Depois escrevi um erro lá. E o colega... Observou isso aí. Então... A função... A função... Tangente. E de onde vai a tangente? Quem é o domínio da tangente? Quem é? O domínio da tangente... É o conjunto formado por cada x real... Tal que o quê? Tal que o cosseno de x é... Diferente de zero. Ou seja... O x é diferente de π sobre 2 mais... Kπ... Qualquer que seja o K... Inteiro. Mas eu vou botar assim. Então aqui o cosseno de x é diferente de zero. Aí você já sabe... A função em R... Essa função aqui... Ela é... Sobrejetiva... É... Sobrejetiva... Mas não é... Mas não é... Injetiva. Então a função tangente... Ela não é invertível. Tá certo? Entretanto... 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 A função... ITG... A função ITG... Que eu vou chamar de... Porque é a tangente, né? A tangente está aqui para cá. Agora quando eu pego a função ITG... De menos π sobre 2 aberto... π sobre 2 aberto... Repare... Não posso pegar o π sobre 2... Não posso pegar fechado... Porque o... O cosseno tem que ser diferente de zero, tá? Em R... Em R... Tá certo? Dada por... Dada por... ITG de x... Igual a... Tangente de x... Qualquer que seja x... No intervalo... Menos π sobre 2 aberto... π sobre 2 aberto... Essa função... Ela é as duas coisas... Ela é... Injetiva... Injetiva... E... Sobre... Injetiva... Logo... É... Bijetiva... Se ela é bijetiva... Ela é... In... Ver... Tivo... Desenhozinho aqui... Desenho... Desenho... Ó... E gravem as fórmulas de integração... Tá? Que envolve o arco seno... Gravem as fórmulas lá... Então... Preciso distúrbio... Preciso distúrbio... O... Círculo numérico... Menos 1... 1... E 1... Eixo das tangentes... Tá? Eixo aqui das tangentes... Numérico... Tudo formando 90 graus... E se você pega um x aqui... Se esse é o ângulo x... Tá de preto aqui... Passar por cima... Pra... Tá? Se esse é o x... Quem é a tangente de x? É essa medida aqui... Já foi visto lá no cálculo... Então... É claro que a tangente... Quando o x vai... Quando o x vai do intervalo... Menos pi sobre 2 aberto... Menos pi sobre 2 aberto... Ao pi sobre 2 aberto... Intervalo aberto aqui... A tangente de x cobre a reta... Injetivamente... Então... De fato... Essa função aqui... Ela é injetiva e... Sobre injetiva... Logo... Invertível... Aí vem a definição... Definição... A função inversa... A função... Inversa... Da função... ITG... Que é essa função aqui... É denominada... Ela é chamada... Função... Arco... Tangente... Sendo... Denotada... Por... Está aparecendo aqui, cara? Arctg... Então, daí... Daí eu pergunto a você... Daí... Consequência dessa definição... Quem é o domínio... Da função... Arco... Tangente... Quem é? Quem é o domínio da função... Arco... Tangente... Quem é? Hã? Quem é o domínio da função... Arco... Tangente... É a inversa disso aqui... Então, quem é o domínio? Reais... Quem é o contradomínio... Da função... Arco... Tangente... É o intervalo... Menos... Pi sobre 2 aberto... Pi sobre 2...